Sr. Presidente, eu gostaria que fosse enviado o ofício ao Sr. Prefeito Municipal, porque eu tenho recebido reclamações de munícipes quanto a pessoas que passeiam com seus cães e raças ferozes, como Pitbull, lá no Lago Municipal. Ano passado eu já fiz essa reclamação, em atendimento à reclamação de munícipes, e o que acontece? Nós temos uma lei no município, que é do dia 29 de junho de 1999, no qual determina a obrigatoriedade de cães de raça ferozes usarem focinheira e coleira, e da outras providências. Quais são essas, pela lei, o que são essas raças ferozes? Pitbull, Hot Valley, Doberman, Fila Brasileiro, Mastim Napolitano. Eu tenho recebido reclamação de pessoas que vão com seu cão sem coleira, sem focinheira, lá no Lago Municipal, e o cão fica correndo, adentrando no lago, correndo atrás dos bichos, de patos e dos bichos lá, e pode, quem sabe, tomara que não, mas pode atacar um ser humano, uma criança, porque é extinto do cão, ainda mais um cão de raça, como todos conhecemos, tal da raça Pitbull. Então, que o seu prefeito, através desse ofício, possa determinar o departamento competente, para que possa acontecer uma orientação, uma fiscalização, porque quem está lá, tem uma criança, e vê um cão de um porte grande, que é esses bichos, fica com medo. Se um cão desse resolver atacar uma criança, um adulto, não tem quem segura, porque o bicho fica endemoniado de feroz. Então, que o seu prefeito possa estar, através do setor competente, está orientando esse pessoal para que levem na coleira, usem focinheira, para garantir a segurança de tantas pessoas, tantas crianças, que vai até o Parque Municipal, está maravilhoso aquele parque para recriação, eu passo lá e vejo muita gente, família com criança, então, precisamos prevenir, para não chorar depois. Parabéns a todas as proposituras apresentadas nessa casa pelos colegas, foram bastante, né? Parabéns. Quero fazer menção à minha indicação 264, que é um reforço ao requerimento 99 do ano passado, no qual estamos solicitando ao seu prefeito municipal implantar no município aulas de judô, taekwondo, maitai e boxe no nosso município. Também tenho recebido reclamações de amantes de outros esportes, como esses que eu citei, também do voleibol, tanto masculino, feminino, do basquetebol, tanto feminino e masculino, reclamando comigo como vereador, porque se dá muita ênfase ao futebol, né? Futebol de campo, futebol de salão, e muitas vezes o município esquece dessas outras atividades. Sabemos que o futebol realmente é massacrante, né? Cada 10 brasileiros, no mínimo 7, é adepto ao futebol. Mas tem essa porcentagem, embora pequena, mas representativa, que gosta do voleibol, gosta do basquetebol, de judô, taekwondo, maitai e boxe, né? Então, que o prefeito possa dar uma atenção especial a esses outros esportes, porque nós temos adeptos na cidade, e com certeza, além do futebol, que merece, eu sou um esportista, gosto muito de acompanhar, estar junto no futebol, mas também tem as pessoas que gostam de outra modalidade esportiva, e precisamos dar carinho, dar suporte para que eles possam realizar suas atividades. Minha indicação número 265, também recebi várias reclamações dessa empresa de viação, ViaSol, pessoal do bairro Santa Catarina e também do Nova São Jardim 1 e 2, reclamando que não tem ônibus, não tem carro de ônibus para poder descer para a cidade e vice-versa, e o bairro, como todo mundo sabe, fica um pouco afastado, né? E é um pessoal mais sofrido, né? O pessoal, principalmente, do Santa Catarina, que é um bairro antigo, né? Agora, com o crescimento lá do Jardim Nova Santa Jardim 1 e 2, está se formando um grande público naquela região, e merece todo o nosso respeito, de nós, legislador aqui, de nossa Câmara Municipal e do prefeito, com certeza, para estar cobrando dessa empresa ViaSol, mais orado à disposição daquele povo lá de cima, para poder circular na cidade. Minha indicação nº 267, apresentada hoje, também é oriundo de ouvir reclamações de moradores do Parque do Jequitibás 3. A indicação pede para que o prefeito, através do departamento competente, faça o fechamento entre as casas do balão de retorno da Rua Anodina Chamão da Silva, no Parque do Jequitibás 3. Aqui eu citei só essa rua aqui, porque foi o morador que me relatou pessoalmente, mas é o anseio de todo o pessoal lá do Jequitibás 3. O que acontece? Entre o Parque do Jequitibás 3 e o Parque do Jequitibás 1 e 2, tem uma grande extensão de área, que é a área institucional do município, onde tem lá o Campo do Mineirão, e todo mundo sabe que conhece lá o Campo Mineirão, tem uma grande extensão de área lá, que é institucional, que amanhã depois a prefeitura vai fazer creche, vai fazer ginásio de esportes, coisa desse tipo, escola, coisa desse tipo. E todo mundo sabe que o Parque do Jequitibás 3, a maioria são ruas sem saída, que existe o balão de retorno, e essas ruas sem saída com esse balão de retorno morrem nessa área institucional, essa grande área que tem ali no Jequitibás, entre o Jequitibás 3 e o Jequitibás 1 e 2. E o que acontece? Principalmente à noite, o pessoal passa fazendo algazarra, passa de moto acelerando, virou um atalho para o pessoal, o pessoal não usa as ruas, usa o atalho que o pessoal assusta, geralmente o pessoal embriagado, o pessoal com atitude suspeita, e acaba assustando tarde, madrugada. Então eu acho que a solução, e ficaria muito bom, e é o anseio do pessoal que mora no Parque de Jequitibás 3, fazer o fechamento, para não ter contato, ligação, do Jequitibás 3 com essa grande área institucional, que é o fundo ali todo, pega atrás da escola Carmin Codo Giacomini, vai até lá ao BS Catarina de Marque, é uma grande extensão, e com isso limitaria, não teria circulação de pessoal de moto, pessoal a pé, fazendo algazarra, e coisas que incomodam os moradores do local. Então que o prefeito possa olhar com carinho, resolvendo essa situação para mim. Para mim não, melhor dizendo, dos moradores do Jequitibás 3, que eu moro aqui no Jardim Luciano, não tenho esse problema. Isso aqui é em atenção, a reclamação dos moradores de lá. Indicação do 268, estou solicitando ao senhor prefeito municipal para a aquisição de três aparelhos novos de ondas curtas para fisioterapia. Certo dia, passei na padaria aqui no Bom Sucesso, uma senhora conhecida minha me abordou e ficou meia hora me falando desse aparelho de ondas curtas, e disse que faz três anos que não funciona. E parece que é verdade mesmo, eu estive checando, foi checado. Então que o prefeito pode olhar com carinho, eu acho que não é um aparelho tão caro, aparelho de ondas curtas, me parece uma coisa simples, corriqueira, e não adianta, eu acho que o aparelho é velho demais, conserta, a reclamação é essa, vai para o conserto, demora para voltar, começa a funcionar, funciona um pouco, tem que mandar para o conserto de novo, então é melhor jogar para a sucata e comprar um aparelho novo para atender satisfatoriamente a nossa população que procura a fisioterapia do município, não vai numa Unimed, não vai numa clínica particular, porque infelizmente não tem condições financeiras, precisa recorrer ao SUS, ao nosso município, e com isso a gente, com a aquisição desses novos aparelhos, a gente pode estar dando um tratamento digno a essas pessoas. Também, seu prefeito, seu presidente, quero mandar, quero constar em ata que fosse enviado um ofício ao seu prefeito municipal, e agradecimento, por atender a este vereador, quanto à iluminação das rotatórias do Enfrente Alto Poço Pontilhão, fazer propaganda aqui do local de trabalho do nosso amigo Wanderlei, o ataque contra a defesa, e também da rotatória do Jardim Parque Industrial, ali na rotatória que serve o Jardim Parque Industrial, e o Jardim Paulista, e o Jectibás, foram iluminadas, com iluminação de lede, ficou maravilhosamente, bem iluminado, isso, iluminação gera segurança, isso a população está vendo, e agradecendo os trabalhos feitos pelo prefeito municipal. Também quero agradecer, como foi citado aqui, nossa Secretaria de Obras, foram instalados alguns pontos de ônibus, cobertura de pontos de ônibus, eu também requisitei, fui atendido, então, muito obrigado. E aproveitar para encerrar, estamos iniciando a nossa festividade de aniversário da cidade, nosso município vai completar, dia 16 de agosto, 74 anos de emancipação político-administrativa, a sociedade começa com o baile da cidade, na sexta-feira, então, quero aproveitar o ensejo para convidar a nossa população e o povo da nossa região para estar vindo participar da nossa tradicional festa da cidade, que infelizmente ficou sem essa festa por dois anos, devido à pandemia, nossa festa é muito tradicional, a famosa Sardinha na Brasa, de muitos longos anos, e que o povo possa, tanto da nossa cidade como o povo da região, possa vir prestigiar as festividades de aniversário do município de nossa cidade. da nossa cidade.